Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora nos preparar para a nossa oração da noite especial. E nós vamos orar nessa noite para que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e abençoe a sua vida. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 27, temos a promessa de Deus que diz Porém, dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Então, Deus promete colocar dentro de nós o Espírito dele. E quando isso acontece, o mal não pode mais entrar na nossa vida, porque a nossa vida já está preenchida com o Espírito Santo. Então, essa oração da noite é para isso, é para abençoar grandemente a sua vida. Mas antes de fazer essa oração, quero convidar você para se inscrever aqui no canal, clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Você vai se juntar a milhares de pessoas que estão sendo abençoadas com as orações do canal. Acione também o sininho, todas as notificações, Para você ser avisado ou avisada, quando colocarmos aqui novas orações. E querendo mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e também compartilhe essa oração. Pode também já, escrevendo os seus pedidos de oração, aqui nos comentários do canal. Vamos orar? Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, É no nome de Jesus Que nós entramos na tua santa e poderosa presença Para a nossa oração da noite especial. E na tua palavra, meu Deus, está escrito Que o Senhor irá colocar o teu Espírito dentro de nós O mesmo Espírito que esteve dentro de Davi O mesmo Espírito que esteve dirigindo e abençoando os discípulos O mesmo Espírito que desceu Quando o Senhor Jesus se batizou nas águas Meu Deus, vem agora, meu Deus, derramar o teu Espírito Sobre essa pessoa que está passando por lutas Sobre essa pessoa que está enfrentando problemas E mais problemas na vida dela Parece que os problemas não têm fim Parece que os problemas não acabam E quando se resolve um Aparece dois Aparece como um mato Você carpe ali E daqui a pouco tem mais Mas com o teu Espírito, meu Pai Nós recebemos forças Para resolver os problemas Existem pessoas, meu Pai Que estão agora ouvindo essa oração E elas estão cansadas Das promessas do mundo Elas estão cansadas De ouvir promessas Que ela vai vencer Que o Senhor tem coisas grandes Preparadas para ela Que o cativeiro chegou ao fim É tantas promessas Tantas profecias Que ela ouve E não vale de nada É a mesma coisa Do que estar muito doente E beber água Não tomar o remédio certo É por isso, meu Pai Que a nossa fé Não está nos homens Mas a nossa fé Está na tua palavra Não a tua palavra Saída da boca De um ser humano Mas a tua palavra Que está escrita Na Bíblia A tua palavra Que o Senhor deixou A tua palavra Que não pode voltar atrás Então abençoa, meu Deus Essa pessoa Que ela possa Encontrar A solução Que ela possa ser curada Nessa noite Que ela possa ser Abençoada, meu Pai Que em nome de Jesus O Senhor ajude Essa pessoa Que tem chorado Se lamentado Que tem se entristecido Que tem ficado nervosa Revoltada, meu Pai Ajuda essa pessoa Nessa noite Ajuda essa pessoa Que está sendo Colocada de lado Já foi muito procurada Já foi até aplaudida Já foi chamada De querida De amor E agora Ninguém mais se lembra dela Coloca a tua mão, Senhor E ajuda essa pessoa A partir de hoje Ela vai dormir E nessa noite Enquanto ela estiver Dormindo O Senhor vai Colocar Dentro dela O teu Espírito E quando ela acordar Amanhã Ela já será Outra pessoa Eu oro Meu Pai Também Por todos Os sustentadores Da obra de Deus Aqueles Que estão Que estão nos ajudando Nessa missão De orar De orar De orar Pelos outros Aqueles que estão Compartilhando As orações Aqui do canal Abençoa A vida deles No nome de Jesus Que essa pessoa Tenha uma noite Abençoada E que esse que trabalha Esteja protegido Meu Pai Que o Senhor Em nome de Jesus Também Abençoe A todos Os pedidos De oração Que são deixados Aqui nos comentários Do canal Pois nós Te pedimos Te louvamos E te exaltamos Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome Do Espírito Santo Amém Agora respira fundo Diga Graças A Deus Graças A Deus Colocamos A nossa vida Nessa noite Nas mãos Do Senhor Jesus Eu gostaria De fazer Um convite Que eu sempre Tenho feito Aqui Para você Que deseja Ser usado Ou usada Por Deus Deus Ele procura Pessoas Para Serem usadas Por Ele Como instrumentos De ajuda Ao próximo Para você Ser usado Usado por Deus Aqui no canal Basta apenas Você se tornar Um sustentador Da obra De Deus O sustentador É aquele Que Compartilha As orações Aqui do canal É aquele Que Envia A oração Que ele ouve Nos seus grupos De WhatsApp Telegram Coloca Lá no Facebook No Instagram É aquele Que compartilha Nós temos Pessoas Aqui no canal Que tem grupos De oração E elas estão Todos os dias Compartilhando As orações E os resultados Têm sido Maravilhosos Se você quer ser Então usado Usada por Deus Quer ser Um instrumento Na mão de Deus Escreva aqui nos comentários O seu nome E diga Eu quero ser O sustentador Da obra de Deus Aí nós vamos Colocar o seu nome No livro que temos Dos sustentadores E vamos orar Para que Deus Abençoe cada dia mais A sua vida E todas as orações Que colocarmos aqui Você começa A compartilhar Eu vou ficando por aqui Que Deus abençoe você Tenha uma boa noite Fica com Deus Amém Amém Amém